A chuva que ameaçava cair atrapalhou, mas não impediu que os produtores de Ernestina fossem buscar informações e conhecimentos sobre a produção de bovinos de leite no dia de campo, realizado no dia 6 de outubro, na propriedade de Arlenza, Kebush e Família. Alimentação para bovinos de leite, melhoramento genético dos cereais de inverno, irrigação e reservação de água foram os temas apresentados. O evento foi promovido pela E-Materas Car, Prefeitura de Ernestina e Embrapa Trigo e contou com o apoio do Ani Sumo, Cressol, Dauri Máquinas de Irrigação e Sicrete.